Olá, minhas irmãs! Eu vejo um criamosservo novo! Mostra! Eu queria aproveitar minhas ideias sobre os humanos. Qual seria essa ideia? Bem, eu sei que eles já são bem peles eixas. Então, Solávia e eu pensamos, que tu dá por um frio vidro a eles? Hmm... Eu não acho que é uma boa ideia. Por quê? Afinal, o livre arbítrio sobre fazer eles e afastarem de nós. E se esquecerem de sua inferioridade? Seu meu livre arbítrio, eles nunca falam fã ruim. E já tá chato fã eles fracassando nas mesmas coisas. Vocês vão se arrepender. Se sei, todos faltaram. A ideia vai pra frente. A ignorância de vocês ainda vai custar seus tronos. Sinto e feito. Seus tronos foram tomados. Bom, vocês vão esquecer de mencionar e... Ah! Ah, logo depois disso! Você desumou mais da metade da vida do universo! Carice! Eu não quero saber o que uma de vocês pensam! FASHA! FASHA! FUN PÁQUER POLICE! nasceu as palavras, chio! eu gai nê dessa face hoje acertita sino e soube sim no Luiz Tarimo's depoidos ten ten passar pressi block cai ir a us e liminar e quando segal fina nonco se botar pra sudar ta, foi lo arrei! Por quê? Eu também! Qual é o Brasil? Gra- estiver mais primeiro. Eu insisti. Ah? Suíge** galera! Eu tenho um plano! Scoti! Fica que, um momento! Tá... por quê? Sem vai ver! Consegui! Ah! Eu... Eu da FIFA? 100! Descente... Mi Soga! Mi Soga! Mas espera aí, eu vou ser eles Até tomei proximo, me cairando Ufaii, pôe de ea Proximo Não, não Foi logo, Miku, falta fosse Não, isso é o lexica do Lux Chega de maine, Miku, olha que eu te e o aqui Que? Isso é né, então feita Ha, peguei, essa não Ah, bom, amei co Força é o próximo Ah, a gente pode coberta? Ah, é, tamo na frente Como vocês planeisam chegar a vocês aqui? A meca vai ficar preza Cuidada sua equipe Nós cuidamos da nossa, bisco, trouxa Seu, eu queria que tu tivesse que ir Todos estão do outro lado, vamos, teto Vamos, ó, 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 ó Cão, seite, conto, sepeza, torneiro, daos 25, prazer, zato Eu mereço Ah Fai gangue, Kai, torne-se, dá prazer Néééééé, néééé Não, eu não tí ele mô, nééé É, tem isso, no se feinos, placa, inéééé Ná, tem nada Fai,ルangue, Kai, tóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóű O que é isso? Eu não estou... Eu não estou... Eu não estou... Opa... Ah... Você perdeu... Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Eu vou fazer uma pergunta para cada membro da Kitty. Responde honestamente... Eu vou ser eliminado. Mas você não está? Ah... Isso é ruim de mim. Eu não estou com muita coisa. Eu estou... Primeira pergunta! A gente, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ser nenhum medo. Eu não tenho medo. Eu não estou... Não é muito medo. Eu não estou falando. Está bem! Eu não estou na vida. Eu não posso tiver. Ah! Que foi que eu! Que é isso é? Ah, ah! Tantifaz! Coração! Próximo! Miku, quem você mais jamais nesse mundo? Isso é óbvio! É nessa! Coração! Como você está? Na gostei do que o meu ato! Iis da riva nessa vando mesmo depois de 15 anos! Você pode vir aqui a vez? Merho e Clown, weaclown! Que? Luke, qual é o segredo que não há, Kossabi? Isso não é difícil, o Luke nunca se conhece nada de mim. Na verdade, eu teio. Que? Qual? Eu? Tô namorando. Que? Mentira. Qual é? Que? Próxima pergunta. Ren? Pode mandar. Eu não tenho nada e estou a ver. Que? Você... Mas odeia. Olha, espero que me entenda. Mas a pessoa que mais odeia. Ai, eu tenho muita coisa em dizer. É, eu tenho muita coisa! Não, não tenho nada. Então, eu tenho nada e estou a falar. Não tem. Que? Não tem, eu tenho muita coisa em pensar em que você está aqui. Mais depois de estar aqui em casa. Mas eu tenho todas as coisas em sessões. Eu? Eu tenho certeza. Como eu tenho? Ah, 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 ah. Luke, eu tenho uma pergunta para você. Quem você me odeia? Eu... não guardo rancor de ninguém. Errado! É sério? Eu não tenho ojo de ninguém. Ultima chance! Odei quem? O que você sabe de mim fazia? Eu não vou se tisadas de ela. Dei! Porquê? Você... tem uma quejinha. Bem, eu amava o Lenkyun. Mas agora... Que eu tô enganando! Eu ainda te amo! Tá errado? Que? Ah... Eu não sei então! Me chida daqui logo! Se você insistir... Tá bom! Dei! Ha ha ha! Queita de feita agora! Aqueles que casaram! Vá para a próxima sala! Te... tei! Olá do labirinto! Teto não pode voar! E obviamente vai estar separados! Ah... eu tô cansada disso! 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 Ah! 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 Oi, oi, oi! Tempoi já está! Tempoi já está! Tempoi já está! Tempoi já está! Vos é primeiro! Tá! Mi... me desculpa pera de... tá! Eu... nunca ia amar a ninguém! Tá... tá o fervo pouquinho! Tá tudo bem! Ela ia ter de saber se sed o táxi! E você foi a tequisei juinco para soar o que ela foi com você! Você acha? Ela se mantém nunca se veeru cara! É... Festa! Que anda comigo? Anda sozinha da unha gente! Seria um prazer! Um... Outro final se sai da! 90! E aí é branquera! Você tá perdida? Tá? Tá falado que é ser levo zika chóf! Fos é também tá fechido! Na verdade não! Eu to sei sim do seu zika ali na saída! Posso sair com and kizel! Mas eu ouvi seus gritos! E pei sei nini e suda! Ela não precisa do seu chuta! Sai daqui! Tá bom! Que na tiver saída e trinta minutos! Será eliminado! Ah! Mi sei a carameel! E... Eu vou andar com você! Tudo bem! Tá bom! Você tá fechado! Você tá fechado! Tá planta mais rápido! Você tá fechado! 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 Que? Tá bom! Eu vou andar com você! J... Desculpa! Tá bom! Eu vou andar com você! Eu vou andar com você! Com certeza! Eu vou andar com você! Não se preocupe! Jú... Acho que você tá... Outro! Estou eliminado! Oh! Tudo bem! Próximo! Eu vou andar com você! O último desafio é o último! O euro! Para mim se tornando com você! Ei, eu vou andar com você! Parece que só nos dois things! Que será que o último desafio... Ruta livre... Ruta! Wow! Que criativo! Eu não posso bater imgredido, cara! Hei! Aargo! Boa brilhante é esse o describes! Drago, mas tremendo Uduguista, você sabe que é o sombra importante? Ah... Tom!! Subtim... NOOOOOO Ah! Isso tava ficando bom! Ah... Que... Que dan? Ah... Ah... Que... Que? Onde é o do? Olhem! Eu não tenho muito tempo! Vocês estão muito fortes! Preciso que vocês destruam uma fonte desse poder! Eu tenho que voltar para a profissão! Ela pode vir a trás de mim e pegar vocês... Por sorte! Espera! Eu não posso te dar o teu parceiro! Eu vou falar nessa coisa! Se... Seio, Francis! Calabouca! For... Força um comentário! Seio! Você tá me dando um cheiro! Você me mantém um cachifreiro! E me saque eu, porque eles anus! Se tem alguém a kiki de praia, tá bravo, só eu! Da... Calabouca! Eu não digo se você tá bravo, não! Você me fez a hora na frente de todos! Eu acho que é verdadeira! Uma celebridade! E você me veio! Ah! Pronto! Agora que tem minha! Sim! Compre, vai ser forte. Você não puder ficar mais louca! Toma queira do cunho que vai falar! Você tem problema, garota! Foi cita, tá? Agora, sei lá! De, de, se acabou, né? Bratame-san! Ah... Tá, vem logo. Hum... Hum... É pra ficar meita se ia da... Hehe! O que você tem que ver com você? Riz! O que você tem que ver com você? Ah! O que é isso? Meco deveria ser assim você! Ah! O que? Conseguimos sempre interior! Seguro! Seguro! Não, não! Eu posso explicar? Ah! E o que você tem que ver com você? Você tem que ver com você! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E foi assim que eu ganhei a minha mãe que esse? Wow! Eu nunca fui ao que eu fiz não do esse! Você é incrível! Você é a essa? Sim! Supremi se dá um jogo de uma vez! Tô preso na fosse de vez! Seria um prazer! Ah! Ah, não está! Oh! Adulado! Fui! Quero! Esta é! Não quero gênero! Eu quero gênero! Eu quero gênero! Eu quero gênero! Eu quero gênero! Sim! Não posso gênero! Eu não tenho que ver! Ah, eu tenho que ver! Tuvei... Toma aqui ó… Opa! Não! Não! Você é super Vamos! Ah, ah, ah! Ah, ah! Você precisa ver quem é Dona? She's safe. NÃO! 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 Me desculpa pelo inconveniente. E obrigado pela chuta. Bem, acho que é um adeus. Não é da safety. Meiko, é lhe story quick na nossa festa de quindiana? Claro que pode. Só sei sua família. Concordo e discordar. Tchau! Até outro dia. Então, vai fazer o que? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? É o que é o que é também. Para dar o que é 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 o que é? Hey, quer pedir uma pizza? Sim, sim. Vamos. Mais você pagar. Ah, tá. Tchau! 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 Tchau!